Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do oitavo ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Para a gente é sempre um prazer enorme ter vocês aqui conosco, saber que vocês estão acompanhando as nossas aulas aí do outro lado, aprendendo junto com a gente, fazendo as anotações, tirando as dúvidas quando chegam na escola com os professores de vocês. Então, para a gente é muito gratificante saber de tudo isso. Muito obrigada por estarem aqui novamente. E na aula de hoje, nós vamos... Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto o que a gente vai fazer na aula de hoje, porque eu sempre boto lá no primeiro slide, mas para quem não viu ainda, vamos descobrir juntos. A aula de hoje, ela vai ser bem diferente. Hoje, como a gente está se encaminhando aí para a reta final desse ano letivo de 2021, a gente vai relembrar as coisas que a gente fez durante esse ano letivo. E quando eu falo relembrar, não estou falando de relembrar o conteúdo não, porque isso a gente já fez em outras aulas. A gente já teve aula para fazer revisão de conteúdo, aula de resolução de questões, mas hoje a gente vai relembrar coisas que vocês desenvolveram aí nas escolas de vocês, junto com os professores, tá? A gente vai ver algumas dessas coisas a partir de agora. E aí, quem topa relembrar comigo o que rolou durante esse ano letivo de 2021? Vamos nessa? Bora lá! Então, o nosso ano letivo, ele iniciou no dia 23 de agosto. Isso porque, por causa da pandemia, a gente acabou tendo dois anos letivos dentro de um. A gente teve o ano letivo de 2020 e o ano letivo de 2021 acontecendo dentro do ano de 2021. Então, dia 23 de agosto, a gente iniciou o ano letivo de 2021. E a situação da pandemia no nosso país, ela estava relativamente controlada. É tanto que em agosto de 2021, a gente teve o menor número de mortes por causa de Covid, até então. E por causa disso, a gente pôde fazer aquele encontro que a gente estava esperando muito tempo, né? Que é o momento de retornar para as escolas. Então, por causa desses índices aí de mortes mais baixos, a gente conseguiu já retornar para a escola naquele esquema de rodízio. E o 100% presencial só veio acontecer mais para o finalzinho do ano. Então, com esses números mais controlados, a gente pôde voltar para a escola. E isso só foi possível graças às campanhas de vacinação. A gente sabe que no início de 2021, as vacinas começaram a ser liberadas no nosso país. Então, os primeiros grupos de risco começaram a ser vacinados. E isso fez com que a gente tivesse o menor número de mortes. Conforme a população brasileira foi sendo vacinada, foi diminuindo esse número de mortes. Então, por isso, a gente pôde voltar para a escola, vir para esse encontro presencial mesmo, que estava todo mundo sentindo falta, cumprindo os protocolos que ainda eram necessários, e ainda são necessários, na verdade, nesse momento. Mas a gente já pôde ter esse momento porque professores, com certeza, estavam muito ansiosos por isso. A gente passou o ano letivo de 2020 inteiro só tendo contato pelo meio digital. Em muitos casos, isso nem foi possível. A gente só teve esse contato mesmo, voltar ao nosso convívio, quando a gente retornou no dia 23 de agosto. E as aulas de ciências, como é que ficaram nesse ano aí? Então, a gente teve aulas de ciências acontecendo na escola, com os professores de vocês, na escola de vocês, mas a gente continuou tendo aqui as aulas pelo YouTube e também aqui na televisão. Inclusive, hoje, a nossa penúltima aula de ciências do ano letivo de 2021, e a gente está na nossa quadragésima aula de ciências. Então, hoje a gente está nessa quadragésima aula de ciências. Já tivemos 40 encontros aqui com vocês, né? E o que foi que a gente viu durante o ano letivo de 2021? A gente viu bastante coisa. Algumas delas estão aí nesse quadro para vocês. A gente estudou sobre vacinas, a gente estudou sobre tecidos do corpo humano, métodos contraceptivos, sistema circulatório, puberdade, ciclo menstrual e fecundação, sistema reprodutor, sistema digestório, a célula, sistema nervoso, sistema respiratório e muitas outras coisas que se a gente fosse botar, não caberia aí. Então, a gente teve muito conteúdo nesse ano de 2021. E, além de ter as aulas, né? Quando a gente ficava conversando sobre esses conteúdos, a gente também teve muitos joguinhos que vocês utilizaram aí do outro lado para aprender brincando, se divertindo, né? Enquanto aprendiam. Só que não foi só isso, né? A gente teve as aulas da escola, teve as nossas aulas aqui no YouTube e também na televisão, mas a gente teve um quadro super legal, que foi o Adoro Ciências, que foi desenvolvido pela professora Suzana Santiago. E esse quadro, ela acabava trazendo coisas, curiosidades, experimentos que estavam relacionados aos conteúdos que a gente via aqui nas aulas. E eu trouxe para vocês, para a gente relembrar aqui hoje, o primeiro capítulo do Adoro Ciências. Bora lá? Vou colocar aqui para vocês agora. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Suzana Santiago, sou professora de Ciências da Rede Municipal de Educação da Cidade de Feira de Santana. Hoje eu estou aqui com vocês, não para uma aula tradicional de Ciências, mas porque nos próximos encontros eu vou te ensinar a fazer Ciências na prática. Nós vamos aprender, ao longo das próximas semanas, diversos experimentos muito legais. Uma das coisas que os alunos mais gostam nas aulas de Ciências é fazer as experiências, não é? Eu tenho certeza que você também é um deles. E me diz, você já fez algum experimento? Se sim, que maravilha! Tenho certeza que você amou, que foi muito divertido. E se não fez ainda, não se preocupa, porque a gente vai aprender a fazer várias experiências fáceis com materiais muito simples que você tem aí na sua casa. Mas antes da gente falar de qualquer experiência, eu queria te dizer que aqui em Feira de Santana nós temos um grupo de professores, são mais de 60 professores de Ciências, que fazem um trabalho belíssimo. Eles realizam muitos experimentos, fazem maquetes, constroem jogos, utilizam materiais reciclados, muita coisa bacana. E esse grupo, essa minha turma, me ajudou com várias ideias de experimentos para a gente trabalhar nos próximos encontros. Então eu queria agradecê-los imensamente por essa ajuda. E eu tenho uma surpresa. Eu fiz um desafio e propus a eles que gravassem um videozinho curtinho, se apresentando, para mostrar para vocês os trabalhos belíssimos que eles vêm realizando na nossa cidade. Então, Feira de Santana tem uma equipe linda de professores de Ciências fazendo um trabalho maravilhoso. Vem comigo e vamos conhecer alguns deles. Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Paula, do Centro de Educação Básica da UFES. E gostaria de mostrar a vocês um pouco do trabalho que já vem sendo desenvolvido na rede, através da produção realizada pelos alunos de jogos, brinquedos, experimentos e, principalmente, construção de modelos que podem não só facilitar o aprendizado, como também tornar as aulas de Ciências mais divertidas. e, em seguida, Olá, tudo bem com vocês? Eu sou professora Jaciara, professora da Rede de Ciências da Escola Monsenhor Mário Pessoa e eu vou mostrar para vocês o experimento que eu fiz com meus alunos para explicar algumas propriedades dos gases, como pressão, expansão e a pressão atmosférica. Quer vim comigo? A gente vai precisar de uma garrafa vazia, transparente, ou feita melhor, de um prato ou um recipiente para colocar a vela e água. A água está colorida, não tem nenhum efeito no experimento, só para ajudar a melhorar a visualização. E aí, por que será que a água entrou na garrafa depois que ela apague? Vamos experimentar, vamos investigar? Meus alunos já sabem. Tchau! Olá, pessoal! Eu sou Tara Laís dos Santos, professora de Ciências da Rede Municipal de Feira de Santana. Vim aqui hoje compartilhar com vocês duas atividades que eu fiz com meus alunos e que foram muito legais. A primeira foi realizada lá no Centro de Educação Monteiro Lobato, com as turmas do sexto ano. Estávamos abordando conceitos relacionados aos fenômenos geológicos e os alunos produziram modelos de vulcões que ficaram sensacionais. A segunda foi uma atividade interdisciplinar realizada entre as áreas de Ciências, Matemática e Geografia, lá na Escola Municipal em Cilda Ramos de Souza, onde os alunos do oitavo e nono ano fizeram pesquisas na própria comunidade relacionadas ao descarte inadequado do óleo de cozinha. Olá, pessoal! Meu nome é Felipe Passos, eu sou professor da Rede Municipal, lá na Escola Chico Mendes, no Campo Limpo. E eu vou mostrar para vocês um experimento de identificador de ácido base com chá de repolho roxo que eu fiz e que ficou bem bacana. Todo mundo gosta de assistir. Olá, pessoal! Eu sou Edneide, professora de Ciências do Centro Integrado de Educação, professor Josuelito Falcão de Amorim, e estou aqui para mostrar a vocês, através de fotos, uma atividade que eu gosto muito de desenvolver com meus alunos, que é a construção de maquetes de células bacteriana, animal e vegetal. Olá! 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 trabalho lindo. Essa turma é realmente criativa, inteligente, comprometida. E os alunos que fizeram esses trabalhos? Está reconhecendo algumas dessas fotos? Foi um dos seus trabalhos que apareceu aí? E se não foi o seu, você já fez algum? Mas não acabou, não. Tem mais vindo por aí. Vamos lá continuar. Olá, eu sou Pró Adriana, Pró de Ciências da ESIM 15 de novembro. Nossas aulas de ciências propiciam momentos de observação, de investigação e muitas construções. E não foi diferente nesse período de aulas remotas. Construímos modelos celulares, dos movimentos de rotação e translação da terra, além de experimento durante as aulas. Segue alguns registros para vocês. Um beijo! Olá, eu sou a professora Canine Brandão, professora da Escola Municipal Dr. Colbert Martins da Silva. Eu, juntamente com a professora Valéria Alves, professora de língua portuguesa, realizamos no ano de 2019, um trabalho sobre vermicompostagem, a construção e o acompanhamento de um minhocário na nossa escola. Olá, meu nome é Lorena, sou professora de ciências, trabalho na Escola Rosa Maria Esperidão Leite, na Matinha. E eu gosto de trabalhar com os meus alunos usando alguns experimentos durante as aulas. O que eu mais gosto é o de indicadores de ácido básico, como repolho roxo. Vou mostrar para vocês nas fotos. Música 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 O momento em que vamos entortar esse feixe de luz com água e açúcar. Observem que o feixe de luz consegue atravessar o objeto de vidro, no caso o aquário. Ele entra num ambiente aquático que está com açúcar dissolvido. O feixe não consegue atravessar a superfície da água açucarada e atingir a atmosfera. Ele faz essa curva devido à densidade do ambiente. O meio mais denso impede que o feixe de luz atravesse para a atmosfera. Que é o meio menos denso. Que trabalho lindo, não é? Fenomenal. Fico até emocionada aqui de ver tanta coisa bonita, de ver tanto amor à ciência e tanta dedicação ao ensino. E também de ver tantos estudantes que aceitam os desafios de seus professores e realizam esses trabalhos maravilhosos. Uma salva de palmas, tanto para os professores de ciências que fazem essas propostas incríveis, quanto para vocês, estudantes, que vão lá, botam a mão na massa e realizam esse trabalho. Então, vamos junto comigo aqui bater palmas, porque todo mundo que está relacionado a esse trabalho merece. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe por que em ciências a gente realiza experimentos? Os experimentos científicos tão famosos? Por que em ciência é necessário realizá-los? Eu te faço um convite. Vem junto comigo descobrir. O método científico está na base das descobertas da ciência. Ele é um conjunto de procedimentos que tem como objetivo produzir um conhecimento confiável, diminuindo as chances de erro. Um dos passos do método científico é a experimentação. Ou seja, a realização de testes e experimentos para verificar um fenômeno e testar algo. Quando estudamos os assuntos de ciências, existem alguns experimentos que nos mostram que aquilo que estamos estudando é verdadeiro e realmente acontece. Agora vamos fazer um experimento? Eu tenho uma pergunta antes do experimento para você. Essa garrafa aqui, ela está vazia ou ela está cheia? Quem respondeu que essa garrafa está cheia, acertou. Ué, professora, como assim? Como que essa garrafa está cheia? Bom, ela está cheia de ar. E como é que eu posso te provar isso? Realizando uma experiência. Então anota aí que esse material é muito facinho de você conseguir. Você vai precisar de uma garrafinha e de um pedacinho de papel. Você vai embolar o papelzinho até formar uma pequena bolinha. Vai pegar a garrafa, vai colocá-la deitada e vai equilibrar a bolinha bem na boca na entrada da garrafa. Depois você vai tentar assoprar essa bolinha para dentro da garrafa. Bom, se a garrafa estiver vazia, então a bolinha vai entrar sem problema, não é? Mas se a garrafa estiver cheia de ar, essa bolinha não vai conseguir entrar se o ar que está aqui dentro não sair. Veja só. Vamos fazer o seguinte. Vira a garrafa e dá um assopro bem forte. Por que que isso acontece? O ar que você assopra tampa a área da boca da garrafa e impede que o ar dentro da garrafa saia. Por mais que esse ar empurre a bolinha, se não der espaço para o ar que está dentro da garrafa sair, a bolinha não consegue entrar. Então ela bate no ar dentro da garrafa e retorna. E aí? Gostou do nosso vídeo? Na próxima semana eu já vou te adiantar, hein? A gente vai ter um experimento lindo de ver aqui no nosso encontro. Então você já vai se preparando e deixa reservado aí no seu caderno um espacinho para você sempre anotar quais são os materiais e o passo a passo das experiências que a gente vai aprender juntos, hein? E por hoje é só. Um beijo grande e até o próximo encontro. Tchau. Então, gente, a gente viu aí o primeiro vídeo do Adoro Ciências desse ano leitivo de 2021. Lembrando que as atividades que vocês viram aí nesse vídeo foram realizadas antes da pandemia. Foram realizadas nos anos de 2019, 2018. Foi só esse primeiro dia aí, foi só para mostrar esse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na rede. Mas tem muito trabalho que foi desenvolvido no ensino remoto também. E eu trouxe alguns deles para mostrar para vocês agora. Vamos lá? Então, como eu falei, teve muita coisa que foi realizada nas escolas. Então a gente teve as coisas aqui no meio digital, né? Tiveram as aulas no YouTube, essas aulas na TV, as aulas da professora Suzana lá do Adoro Ciências. Mas teve muito trabalho desenvolvido também dentro das escolas. E fora também, como a gente vai ver nas próximas imagens que estiverem aí. Vamos conhecer esses trabalhos. Então, esse primeiro trabalho que eu trouxe para vocês foi desenvolvido pela professora Edvânia Carvalho. E ela fez uma árvore científica com os alunos dela, agora no ano leitivo de 2021. A professora Edvânia trabalha lá no Centro Integrado de Educação Municipal, professor Joselito Falcão de Amorim. Então, qual era a proposta dessa atividade? No finalzinho do ano leitivo, ela entregou uma bolinha dessas, parecem essas bolas de Natal, das árvores de Natal, para cada um dos alunos e pediu para que eles fizessem ilustrações relacionadas a alguns dos conteúdos que foi visto em ciências no ano leitivo de 2021. E o resultado foi esse aí, super legal que vocês estão vendo. Ficou essa árvore bem bonita, bem colorida, cheia de assuntos aí científicos. Parabéns para a professora Edvânia. Agora teve também a professora Daiane Trabuco, mais uns professores de outras áreas, não foram só professores de ciências. Ela é de ciências, mas tiveram professores de outras áreas que levaram os alunos para a Fenatifs, que é uma feira de teatro que é promovida em parceria com o Pulca, que é daqui da nossa cidade. Então, eles levaram os alunos para assistir essa peça. E, com certeza, eles devem ter se divertido muito, né? Dá para ver pelas carinhas deles aí, mesmo de máscara, a gente consegue ver pelo olhinho deles como eles estavam curtindo esse momento. Então, só de sair da sala de aula, só de poder estar com outras pessoas e também de ter esse momento cultural, com certeza, depois de todo o tempo que a gente fica em isolamento, deve ter sido muito bacana para eles. Então, parabéns para a professora Daiane também, para os colegas dela lá do Centro de Educação Monteiro Lobato. E depois de tudo isso que a gente viu aqui, nesse nosso momento de hoje, eu só tenho a dizer para vocês que a gente tem muito o que se orgulhar do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos professores da Rede Municipal de Feira de Santana. E, em especial, os professores de ciências, né? Que eu tenho que defender a minha área. Então, todos os professores estão de parabéns por toda essa criatividade, mesmo diante de tantos obstáculos que a gente enfrentou nesses últimos dois anos. Parabéns, professores, e parabéns para os alunos também, por toparem esses desafios e por não terem desistido de permanecer na escola. Então, que ótimo que a gente tenha esses momentos aí para relembrar aqui. E, muito obrigada por estarem comigo hoje. Ainda não acabou, a gente ainda tem mais um encontro antes de encerrar esse ano letivo. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente o estiver ainda mais uma vezinha durante esse ano. Então, eu fico por aqui e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.